Acordo com o sol dos pássaros, com os olhos fechados ainda, sinto o gosto dos sonhos na minha boca. Sempre fui super íntima desse momento onde a realidade e os sonhos se entrelaçam. E é nessa atmosfera nebulosa que me pergunto o motivo disso tudo. A resposta chega com um sussurro pelas janelas. Não passamos de dançarinos nesse grande palé que é o universo. E a única coisa que importa é continuar dançando. Porque não existe vida sem movimento. E a única coisa que importa é continuar. E a única coisa que importa é continuar. E a única coisa que importa é continuar.